Vivenciar milagres A rotina de quem vive para Deus Espera, confia, conhece o Senhor Aquele que nele espera terá sua força renovada Tudo que sua mão tocar prosperará Debaixo da promessa de Deus Tem vitória, tem conquista Sobre o mal Ele te faz triunfar Se tua força é pequena Nenhuma praga vai invadir tua casa É a palavra que te diz Se tu estás Debaixo da promessa de Deus Tem milagre, providência Debaixo da promessa de Deus A inveja não prospera A porta que o Senhor abre Ninguém fecha É a palavra que te diz Se tu estás Debaixo da promessa de Deus Aquele que nele espera terá sua força renovada Tudo que sua mão tocar Tudo que sua mão tocar Se tu estás Se tu estás Como os montes de Deus Como os montes de Deus Debaixo da promessa de Deus Tem milagre, providência Debaixo da promessa de Deus Debaixo da promessa de Deus A inveja não prospera A porta que a porta de Deus A porta que o Senhor abre A porta que o Senhor abre Ninguém fecha É a palavra que te diz Se tu estás Se tu estás Debaixo da promessa 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 O que o Senhor abre A porta que o Senhor abre O Céu Voará com os anjos pra sempre adorando ao Cordeiro de Deus que a morte venceu Ao que vencer, que dará o Céu Com Cristo reinará, cantará Santo Santo é o Cordeiro de Deus Ao que vencer, que dará o Céu Novo nome terá, com Jesus andará, será coluna do templo de Deus Cansado está de tanto lutar O peso da tribulação que a sua fé paralisa Os seus dons quer enterrar Na luta contra a principal dos potestades, você está Mas se você combater o bom combate Perseverando, guardar a sua fé Receberá a coroa que Cristo prometeu O Senhor conhece as suas obras E dos seus olhos toda lágrima Ele enxugará O seu trabalho não é em vão Deus recompensará A tribulação que a sua fé paralisa Ao que vencer, que dará o Céu Voará com os anjos pra sempre adorando ao Cordeiro de Deus que a morte venceu Ao que vencer, que dará o Céu Com Cristo reinará, cantará Santo Santo é o Cordeiro de Deus Ao que vencer, que dará o Céu Novo nome terá, com Jesus andará, será coluna do templo de Deus Mas se você combater o bom combate Perseverando, guardar a sua fé Receberá a coroa que Cristo prometeu O Senhor conhece as suas obras E dos seus olhos toda lágrima Ele enxugará O seu trabalho não é em vão Deus recompensará A tribulação não se compara com a glória Que revelada será Ao que vencer, que dará o Céu Voará com os anjos pra sempre adorando ao Cordeiro de Deus que a morte venceu Ao que vencer, que dará o Céu Com Cristo reinará, cantará Santo Santo é o Cordeiro de Deus Ao que vencer, que dará o Céu Novo nome terá, com Jesus andará, será coluna do templo de Deus Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito O que o Espírito diz As igrejas Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Amém 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 Exaltai Aquele que vive e reina para todos sempre É maravilhoso Deus onipotente Estamos aqui pra sentir sua glória Consagrai As vossas vidas Anunciai a todas as nações O reino de Deus e a sua justiça Fomos chamados para anunciar sua palavra e a Ele adorar Adorar Ele é o santo dos santos Senhor dos senhores Todo poderoso Todos que tem moleco Exaltai Exaltai Aquele que vive e reina para todos sempre É maravilhoso Deus onipotente estamos estamos aqui para sentir sua glória Santo Santo Ele é santo Limpai Limpai vossas vestes Guardai vossa fé santificai Pois Ele é santo Ele é santo Ele é santo Limpai vossas vestes Guardai vossa fé santificai santificai Pois Ele é santo Santo dos santos Senhor dos senhores Todo poderoso Todos que tem moleco Exaltai Exaltai Aquele Aquele que vive e reina para todos sempre É maravilhoso Deus onipotente Estamos aqui para sentir sua glória Ele é santo 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 A promessa não morreu A palavra vem de Deus Não é homem pra mentir Nem se arrepende do que diz Se ele falou que vai começar a boa obra Ele é capaz de cumprir o que prometeu E fazer muito mais Então por que desistir? Então por que questionar? Não há por que duvidar Então deixe Deus trabalhar Tirar o que não colocou Trazer o que o inimigo roubou Fazer o sobrenatural Como Deus não tem igual A palavra do Senhor é infalível A promessa do Senhor é intransferível O que Deus diz, o que Deus tem É pra você e mais ninguém A palavra do Senhor é infalível A promessa do Senhor é intransferível O que Deus diz, o que Deus tem É pra você e mais ninguém Se ele falou que vai começar a boa obra Ele é capaz de cumprir o que prometeu E fazer muito mais Então por que desistir? Então por que questionar? Não há por que duvidar Então deixe Deus trabalhar Tirar o que não colocou Trazer o que o inimigo roubou Fazer o sobrenatural Como Deus não tem igual A palavra do Senhor é infalível A promessa do Senhor é intransferível O que Deus diz, o que Deus tem É pra você e mais ninguém A palavra do Senhor é infalível A palavra do Senhor é infalível A promessa do Senhor é intransferível O que Deus diz, o que Deus tem É pra você e mais ninguém Deus quer falar com você Se manifestar a você Renovar a promessa a você Se você nele crer Vai se surpreender Como Deus lhe prometeu A promessa não morreu Minha prioridade é Adorar 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 Correndo contra o tempo Amantes dos seus próprios reinos Império dos seus interesses Ao invés de serem templos E quanto mais o tempo passar Mais corrói a traça Se o meu coração não estiver no que eterno é Não vale nada O que é daqui, aqui vai ficar O que é de lá, com Cristo subirá Eu não sou daqui, com Ele vou subir Minha prioridade é o adorar O que é daqui, aqui vai ficar O que é de lá, com Cristo subirá Eu não sou daqui, com Ele vou subir Minha prioridade é o adorar Minha prioridade é Que Deus seja o primeiro Do que adianta perder a minha alma Para ganhar o mundo inteiro Cristo é alegria De noite e de dia Sua graça bastará E o mais Ele fará Buscar seu reino Buscar seu reino é minha prioridade Minha prioridade O que é daqui, aqui vai ficar O que é de lá, com Cristo subirá Eu não sou daqui, com Ele vou subir Minha prioridade é o adorar O que é daqui, aqui vai ficar O que é de lá, com Cristo subirá Eu não sou daqui, com Ele vou subir Minha prioridade é o adorar Minha prioridade é Que Deus seja o primeiro Do que adianta perder a minha alma Para ganhar o mundo inteiro Cristo é alegria De noite e de dia Sua graça bastará E o mais Ele fará Buscar seu reino é minha prioridade Buscar o tempo Enquanto se pode achar Invocá-lo enquanto perto está Buscar enquanto se pode achar Invocá-lo enquanto perto está Buscar enquanto se pode achar Enquanto se pode achar Enquanto se pode achar Enquanto perto está Enquanto se pode achar Invocá-lo enquanto perto está Enquanto se pode achar Os anjos desejaram vir pregar ao mundo a salvação Mas este privilégio especial Foi dado a Deus Foi dado a nós cristãos Espalhamos a semente santa Trabalhando para Cristo o Senhor Diz a Bíblia Diz a Bíblia que são preciosos Os pés do pregador Vai! 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 Ensinar o amor Vai! 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 Para os perdidos ganhar Vai! Para o redio do pastor Vai! Vai! É uma honra falar Vai! Vai! Dessa graça sem par Se você não quer ir Deus manda partir Outro em seu lugar Os que crerem em Jesus o Salvador Não serão mais condenados Como crerão se o nome de Jesus Não tiverem escutado Como ouvirão falar da salvação Se o evangelho não lhes for pregado Evangelistas e missionários Não forem enviados Vai! Vai! Pregador anunciar Vai! Vai! Ensinar o amor Vai! Vai! Os perdidos ganhar Vai! Vai! Para o redio do pastor Vai! Vai! É uma honra falar Vai! Vai! Dessa graça sem par Se você não quer ir Deus manda partir Outro em seu lugar Vai! 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 Para o redio do pastor Vai! É uma honra falar Vai! 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 Escaparia da fúria do vento E a tristeza não mais veria Doído está meu coração Porque o manto da dor me cobriu A amargura que eu não esperava Como a espada afiada me feriu Eu voaria, voaria muito além E olharia para os montes de onde Meu socorro vem, meu socorro vem Do Senhor Meu socorro vem Mas eu sei que o Senhor Tudo vem E o socorro já foi enviado Porque Deus não permite jamais Que o justo seja abalado Toda a minha dor O Senhor lhe entreguei Eu voaria para os montes de onde Meu socorro vem Meu socorro vem Do Senhor Meu socorro vem Do Senhor Voar, voar, voar Voar além dos montes Voar, 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 voar Voar, voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar 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 Voar, voar Voar, voar Voar, voar Inocência roubada Inocência roubada Por essa tirada Crianças desprezadas Que vivem nas ruas Na solidão Para a sociedade Essas crianças Não tem solução Mas pela graça De Jesus Elas podem ser restauradas Esses pequenos Infelizes Terão as suas vidas mudadas Crianças sozinhas Sedentas de atenção Sempre aparece o malvado Que põe droga em suas mãos Pobrezinhas indefesas Serão logo viciadas Sem ninguém pra socorrê-las Morrerão drogadas Inocência roubada Crianças desprezadas Crianças desprezadas Crianças desprezadas Que vivem nas ruas Na solidão Para a solidão Para a sociedade Para a sociedade Essas crianças Não tem solução Não tem solução Não tem solução Mas pela graça Vida Vida Evita Evita Em abundância Inocência roubada Por essa tirada Crianças desprezadas Que vivem nas ruas Na solidão Para a sociedade Essas crianças Não tem solução Mas pela graça De Jesus Elas podem ser restauradas Esses pequenos Infelizes Terão as suas vidas mudadas Quem poderá As mãos estender Dizer Eis-me aqui E a socorrer Quem poderá As mãos estender Dizer Eis-me aqui E a socorrer Dizer Eis-me aqui E a socorrer Dizer Eis-me aqui E a socorrer Dizer 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 Me perdoa, Senhor Pois esqueci de agradecer Muitas vezes até reclamei Perdoa-me Sou tão abençoada Quantas vezes eu fui ingrata Mas hoje eu percebi Que eu não mereço Nada tem me faltado Senhor, te agradeço Te agradeço pela vida Te agradeço pela minha família Por teu amor ter me alcançado E perdoado meus pecados Mas eu te agradeço, Senhor Lá do fundo do meu coração Senhor, te agradeço Sou bem-aventurada Tenho mais do que pedir Tudo foi multiplicado Com abundância recebi Que mais posso pedir Só devo agradecer A tua providência Eu quero bem dizer Te agradeço pela vida Pela minha família Por teu amor ter me alcançado E perdoado meus pecados Mas eu te agradeço Lá do fundo do meu coração Senhor, te agradeço E por teu amor ter me alcançado Mulher virtuosa Quem achara Feliz é o homem que a encontrou Ela é inteligente Alegre e prudente Teme ao Senhor Não importa sua classe social Mulher guerreira Se aparta do mal Tem humildade e saber Ela merece louvor Ela canta, ela ora Ela prega a palavra Cheia de unção Cheia de unção Ela sabe que seu trabalho Em Jesus não é em vão Ela estende a mão E ajuda o carente Cheia de amor Cheia de amor Assim faz a mulher virtuosa Que serve ao Senhor Mulher virtuosa Como a encontrar É joia rara A cintilar Ela é verdadeira Fiel companheira Mulher de labor De sua família Ela sabe cuidar É benção É benção na igreja É benção É benção no lar Mulher sábia Mulher corajosa Mulher de valor Ela canta, ela é benção Ela prega a palavra Cheia de unção Cheia de unção Ela sabe que seu trabalho Em Jesus não é em vão Ela estende a mão E ajuda o carente Cheia de amor Cheia de amor Assim faz a mulher virtuosa Que serve ao Senhor Ela canta, ela ora Ela prega a palavra Cheia de unção Cheia de unção Ela sabe que seu trabalho Em Jesus não é em vão Ela estende a mão E ajuda o carente Cheia de amor Cheia de amor Assim faz a mulher virtuosa Que serve ao Senhor Assim faz a mulher virtuosa Que serve ao Senhor Que serve ao Senhor Que serve ao Senhor